A NASA, como um todo, nunca afirmou nada sobre a existência de OVNIs, mas também nunca negou. No entanto, existem vários funcionários da agência espacial, incluindo astronautas, que testemunharam ter visto coisas inimagináveis que os humanos não podem fazer com a tecnologia atual. Quando os astronautas falam sobre seus encontros com OVNIs, eles arriscam tudo para dar um passo à frente. E como observadores habilidosos e pilotos experientes, eles não são facilmente enganados ou impressionados. De acordo com a NASA, uma equipe recém-criada de 16 membros focaria sua investigação inteiramente em avistamentos desclassificados e outros dados recebidos do governo civil e setores comerciais. O astrofísico Adam Frank diz que este estudo pode não provar a existência de alienígenas, mas traria um progresso notável na busca científica por vida em planetas distantes. Os testemunhos desses bravos astronautas não deixam dúvidas sobre a existência de alienígenas e OVNIs. Eu sou o Sidney Góes e você está no placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Vem comigo, que no caminho eu te explico. O astronauta norte-americano James McDevitt, que esteve envolvido no comando de projetos espaciais históricos, como a Gemini 4 e as missões de testes da Aporo 9, que prepararam a ida do homem à Lua, faleceu aos 93 anos no Arizona, nos Estados Unidos. James McDevitt nasceu em 10 de junho de 1929 no estado norte-americano de Chicago. Durante a sua infância e adolescência, estudou no Colamazoo Central High School em Michigan, nos Estados Unidos. James era bacharel em engenharia aeronáutica, tendo se formado na Universidade de Michigan. Na época, obteve destaque ao se graduar como o melhor aluno da turma. Em 1951, o norte-americano ingressou na Força Aérea. Lá, ele participou de 145 missões de combate durante a Guerra da Coreia, voando nas aeronaves F-80 e F-86. McDevitt também atuou como piloto de teste experimental na base aérea de Edwards da Califórnia, nos Estados Unidos. Ao longo de sua carreira como piloto, registrou mais de 5 mil horas de voos. Em setembro de 1962, James foi selecionado para ingressar na NASA, para integrar a segunda classe de astronautas da agência. Em junho de 1965, ele fez seu primeiro voo ao espaço como líder da missão Gemini 4. Ele foi acompanhado pelo colega piloto da Força Aérea, Ed White, para o passeio mais ousado do show até hoje. Como parte do Gemini 4, White se tornou o primeiro americano a conduzir uma atividade extraveicular, o EVA, também conhecida como caminhada espacial. Além da caminhada espacial, houve alegações de algo possivelmente extraterrestre avistado fora da espaçonave. O coronel James McDevitt testemunhou três OVNIs durante seu voo Gemini, em 4 de junho de 1965, que a NASA tentou minimizar. Ele viu um objeto voador não identificado, enquanto sobrevoava o Havaí, no segundo dia da operação. Parecia uma lata de cerveja ou refrigerante, com algo parecido com um lápis, disse ele. Isso pode lembrar alguns dos ufos tic-toc da marinha. Infelizmente, não teve oportunidade de focar ou alterar a exposição das fotografias. McDevitt descartou a possibilidade de que o objeto fosse o segundo estágio do foguete Titã que lançou o Gemini 4. Uma das teorias mais comuns que ele conseguiu pensar foi que era um satélite feito pelo homem. Especialistas em investigação de OVNIs do famoso Comitê Condor da Força Aérea consideraram esse fator. No entanto, eles não conseguiram identificar nenhum satélite como a fonte do problema. Na ocasião, logo após o incidente e quando perguntado se ele acreditava em vidas em outros planetas, McDevitt respondeu. Realmente, acho que seria muito ingênuo e super egoísta de nossa parte acreditar que somos a única forma de vida nesse vasto universo em que vivemos. Gordon Cooper, apelidado de Gordo, fez o histórico voo final do programa Mercury. O navegador das estrelas passou mais de um dia em órbita, mais do que todos os ciclos lançamentos anteriores do programa juntos. E foi o primeiro americano a dormir no espaço. O Mercury foi um programa que ocorreu entre 1958 e 1963 e o primeiro dos Estados Unidos a mandar astronautas ao espaço. Participaram nomes famosos como Alain Chepard, o primeiro americano no espaço em um voo suborbital, e John Glee, o primeiro a fazer uma órbita. Chepard ainda seria um dos homens na Lua. O lançamento de Cooper ocorreu em 15 de maio de 1963. Na ponta de um foguete Atlas, ficava a cápsula Fight 7, que levava Cooper em seu traje, que não era nada a mais do que uma roupa de pilotos de jato para grandes altitudes modificada para uso no espaço. O objetivo da missão, entre outros, era avaliar os efeitos de uma longa estadia do homem no espaço. Para isso, ele permaneceu um dia, 10 horas, 19 minutos e 49 segundos em órbita. Foram 22 voltas e meia ao redor do planeta. Após tanto tempo na minúscula cápsula, as leituras dos sinais vitais do gordo mudaram. Os técnicos em solo descobriram que, de tanto tédio devido a longa espera e pela falta do que fazer, ele acabou por dormir. Na 19ª órbita, o sistema de controle automático da nave começou a falhar. O resultado foi um efeito cascata de problemas em outros sistemas elétricos. Cooper foi forçado a mais um pioneirismo, a primeira reentrada manual da história do programa espacial americano. Com instruções de solo, o astronauta conseguiu alinhar perfeitamente a nave e parou a menos de 2 km do ponto previsto e pouco mais de 6 km do veículo que ia transportá-lo. Cooper disse em uma entrevista que viu um OVNI pela primeira vez em sua vida no início dos anos 1950, quando estava estacionado na base aérea de Landstuhl, na Alemanha Ocidental. Ele disse que durante esse tempo, os russos MiG-15 costumavam voar para sua base. Então, quando ele estava voando a 15 mil metros, viu veículos estranhos voando em formação muito mais alta e mais rápida que seu avião. Ele alegou que eles estavam em forma de disco com uma caixa de metal. Eles estavam voando muito alto. Não sabíamos a que altura porque não podíamos chegar perto de sua altitude, mas eram navios muito grandes ou navios menores que ainda estavam bem acima do que podemos alcançar. Em 1957, quando Cooper servia como piloto de testes na base aérea de Edwards, na Califórnia, ele viu um disco voador com um diâmetro de cerca de 10 metros pairando nas proximidades e pousou em um lago seco. Ele disse, Eu tinha uma equipe de filmagem filmando a instalação quando eles viram o disco. Eles o filmaram voando acima, depois pairando, estendendo três pernas como um trem de pouso e descendo lentamente para pousar no leito de um lago seco. E eles pegaram suas câmeras e começaram a filmar enquanto avançavam. E quando eles estavam perto o suficiente, ele se levantou, colocou a marcha de volta no volante, inclinou-se e decolou em alta velocidade. Então, eles vieram ao meu escritório e me contaram o que aconteceu, disse Cooper. Depois disso, Cooper enviou as gravações para o Washington e apresentou um relatório de encontro com os OVNIs. Depois de um tempo, um alto funcionário disse que quando o filme fosse revelado, eu deveria colocá-lo em uma sacola e enviá-lo para o Washington, e não sei se alguém o viu desde então. Ele não disse nada sobre eu não assistir ao filme. Foi o que fiz quando ele voltou do laboratório, e tudo estava lá, assim como a equipe de filmagem relatou. O disco era semelhante ao que ele encontrou em 1951. Já o astronauta Edgar Mitchell, um dos poucos sortudos a pisar na Lua, onde chegou como parte da Apolo 14 em 1971, nascido no Texas em 17 de setembro de 1930, Mitchell foi o sexto astronauta da NASA a pisar no solo lunar, de um grupo de uma dúzia que conseguiu essa façanha. Cinco anos após começar a trabalhar na Agência Espacial dos Estados Unidos, em 31 de janeiro de 1971, Mitchell decolou do Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, na Flórida, na missão Apolo 14, com Alan Chepard Jr. e Stuart Rosa, de acordo com a biografia da NASA. Mitchell foi encarregado de pilotar o módulo lunar Antares, que pousou na região da cratera Framauro. Lá, os astronautas realizaram um grande número de experimentos científicos, e recolheram mais de 40 quilos de rochas lunares para trazer de volta à Terra. A missão foi concluída com êxito em 9 de fevereiro de 1971, quando os astronautas pousaram no Oceano Pacífico. Mitchell, que teve um total de 216 horas e 42 minutos no espaço, era o único astronauta dessa missão que ainda vivia. Rosie Chepard morreu em 1994 e em 1998. Em 1972, Mitchell se aposentou da NASA, mas manteve uma vida ativa desde então. Nunca fugiu da polêmica, como quando, em 1973, fundou o Instituto de Ciências Noéticas, dedicado a fenômenos não convencionais, e até mesmo disse que acreditava em óvines, embora afirmasse que nunca tinha visto um. O lendário incidente ocorrido em 1947 foi real de acordo com o astronauta Edgar Mitchell. Ele afirmou em suas entrevistas que tinha informantes que lhe contaram sobre a história inteira de Roosevelt, mas nunca revelaram seus nomes. Não se engane, Roosevelt aconteceu. Eu vi arquivos secretos que mostram que o governo sabia sobre isso, mas optou por não contar ao público. Disse Edgar Mitchell, PHD astronauta da Apollo 14. Em fevereiro de 1971, após completar com sucesso a missão, a tripulação da Apollo 14 retornou à Terra. Alan Shepard e Edgar Mitchell se tornaram o quinto e o sexto astronautas a caminhar na superfície lunar. Enquanto o Shepard escolheu viver na glória, Mitchell se tornou o principal encrenqueiro por muitos anos. Ele aceitou publicamente a existência de alienígenas depois de estar na rua e permaneceu inflexível até sua morte. Ele acusou o governo dos Estados Unidos de esconder a verdade sobre o contato com extraterrestres. Imediatamente após seu retorno, Mitchell deixou a NASA e mergulhou no estudo de óvines, história antiga e consciência humana. De acordo com Mitchell, certa vez ele teve uma conversa confidencial com um almirante da marinha que lhe disse secretamente que alienígenas haviam de fato feito contato com o governo no início dos anos 1940. Eles estavam interessados em armas terrestres, principalmente a bomba atômica. No início da Guerra Fria, entre a União Soviética e os Estados Unidos, os alienígenas frequentemente vinham à Terra porque temiam uma guerra nuclear e tentavam influenciar as elites mundiais de alguma forma. Em outra entrevista, Mitchell afirmou que suas palavras foram distorcidas por jornalistas. O almirante disse a ele que o governo estava ciente da existência de inteligência extraterrestre desde o início dos anos 1940 e estava encobrindo avistamentos de óvines autenticados. No entanto, ele nunca falou de qualquer interferência nos assuntos políticos. Ele não deu os nomes de seu informante do alto escalão da marinha para não substituí-lo. Mitchell, que afirma ter informado os membros mais altos do Pentágono, diz que a realidade de que havia uma civilização avançada que poderia penetrar em nossas defesas aéreas à vontade e que não poderíamos detê-los de nenhuma maneira ou forma e que o incidente em Roosevelt é um dos maiores encobrimentos da história. Quando os astronautas falam sobre seus encontros com óvines, eles arriscam tudo para dar um passo à frente. E como observadores habilidosos e pilotos experientes, eles não são facilmente enganados ou impressionados. Os testemunhos desses bravos astronautas não deixam dúvidas sobre a existência de alienígenas e óvines. Obrigado. 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 Obrigado.